Conte-me aqui o que viu a história do Terra. O Terra é um restaurante que fiz em 2004, portanto tem 11 anos. Já que existia anteriormente um outro restaurante meu, que era o Oriental, é um restaurante de comida mesiterrânica e sushi, portanto junta dois tipos de cozinha, digamos. O que julgo permite agradar um leque grande de pessoas, conforme as idades, conforme os gostos de cada um. É um restaurante que tem a particularidade de ter dois andares, um sushi bar embaixo, a sala principal em cima. Tem também duas varandas, terraços, que podem funcionar no inverno fechadas, mas no verão abertas para a rua. Enfim, é um restaurante que tem bastantes facetas. Tem também alguma semelhança, algumas afinidades com o seu irmão cafeína, que fica mesmo em frente. Portanto, acaba por ser um restaurante um pouco complementar do cafeína. A grande maioria das pessoas gosta de vir ao terra e também ir ao cafeína. Portanto, vai alternando entre um e outro. É um restaurante que tem uma clientela bastante fiel, que gosta do seu perfil confortável, clássico, um pouco intemporal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.